Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 369. Eu sou o Rodrigo Bibo e Martin Busser, o conciliador. Olha aí, gostei do cara. Aqui o Alex, entre Martinhos e o Ricos, a gente tem que escolher algum lado. Olha aí, ah, o Ricos, entendi, de Urquzuínglio. É isso aí. Ai, ai, ai. Olha aí, gente, estamos aqui. O alemão de Sunga voltou. Voltou aqui para gravar este especial da Reforma Protestante. E cara, a gente até tinha ensaiado um outro tema, Alex. A gente grava em um outro momento, mas a gente vai trazer aí Lutério e os Demônios, porque eu quero aprender mais sobre Lutério e os Demônios. Cara, muito legal, muito legal. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Martin Busser. Aliás, como é que seria a pronúncia correta do nome dele, Alex? Martin Busser. Busser. Olha aí, Martin Busser. Cara, muito legal conhecer um pouquinho, porque assim, o cara está ali perto de Lutero, perto de Zwingli, perto de Calvino, e não se fala muito nele, pelo menos fora do Círculo Reformado. Dentro do Círculo Reformado, ele já é bem conhecido. E eu gostei, estava lendo aqui a introdução do Alex, estou lendo o livro que a Thomas Nelson lançou, e estou gostando do Martin Busser. O cara é um conciliador, é claro, fruto do seu tempo, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele no BT Cast dessa semana. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais, essa semana, galera, está chegando a terceira confraria Bibotalque. Gente, que confraria vai ser essa? Eu estou com mil expectativas para essa confraria que vai acontecer daqui a pouco, hein? Semana que vem, cara. Deixa eu ver mesmo. Semana que vem, meu Deus, estou ficando até nervoso aqui agora. Gente, semana que vem, 5 e 6 de novembro. 5 e 6 de novembro, terceira confraria Bibotalque, entre línguas e letras. História, devoção e Bíblia. Você vai entender um pouco os bastidores humanos, a questão da experiência. Sério, gente, Paulo On, André Daniel Reink, Kenner Terra, Gutiérrez Siqueira, explorando essas temáticas da Bíblia, da história, da devoção. Como tudo isso se mistura na espiritualidade cristã, na formação da palavra, na formação do povo de Deus. O que forma a palavra? A palavra forma o povo de Deus? O povo de Deus forma a palavra? Como é que fica a experiência nisso tudo? Gente, simplesmente demais será essa terceira confraria Bibotalque, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, lá no canal de vídeos do nosso YouTube. Inclusive, está rolando live lá no YouTube. Tem umas lives muito legais que estão rolando lá em nosso canal no YouTube. Então, sugiro você se inscrever e ficar atualizado no que rola por lá. Galera, além dos podcasts, estamos fazendo essas lives. Muitas delas vão virar podcasts no futuro, mas o conteúdo já está lá. Porém, a confraria não vira podcast. Ela fica gravada no nosso canal, caso você não consiga acompanhar ao vivo. Inclusive, as duas que nós já tivemos, que foram maravilhosas, estão lá no nosso canal. E essa vai ser transmitida ao vivo. É claro que o ao vivo é mais bacana. Eu e o Mac na bancada, você depois consegue interagir lá com os palestrantes. Muito legal. Fora que a Thomas Nelson vai sortear, gente, a coleção do Lewis. Está bom para você sortear a coleção do Lewis lá na quinta e na sexta? Então, coleção do Lewis, entre outros livros da Thomas Nelson Brasil. Inclusive, o lançamento do Paulo. Tem o livro do André Hayek. Tem o livro do Gutierrez e do Kennedy. Gente, vai ser demais. Vai ser um conteúdo, gente. Vai ser um conteúdo hard. Vai ser um conteúdo, assim, para você pensar mesmo. Vai ser aquela... Você vai ver a palestra e você vai pensar, caraca, que legal. Aí você vai poder tirar umas dúvidas, né, depois ali com os palestrantes. E depois vai poder ver novamente porque vai ficar registrado no canal. Precisa se inscrever, tá bom, galera? Para participar do sorteio, precisa se inscrever. E o link está na descrição deste BT Cast. Então, não perca tempo e garanta já o seu lugar na terceira confraria Bibotalque, 5 e 6 de novembro, lá no nosso canal no YouTube. E vamos começar a partir das 20 horas. Galera, a gente não costuma se atrasar. Então, às 20 horas, esteja nos esperando lá no nosso canal, porque vai começar a terceira confraria Bibotalque. Às 20 horas, das 20 às 22, vai ser muito legal. Inclusive, se você lembra da última confraria, sabe que eu fiz uma disputa lá com a audiência. Perdi a disputa e vou pagar a promessa. Então, fique antenado que eu pagarei a minha promessa. E vou aparecer lá na terceira confraria com a promessa paga, tá bom? Então, se você não sabe, vai lá ver a segunda confraria, vai ver a disputa que eu fiz no último dia com a galera. E eu vou pagar a promessa, eu vou pagar o desafio. Tá bom, gente? Terceira confraria Bibotalque nos dias 5 e 6 de novembro, lá no nosso canal no YouTube, a partir das 20 horas, entre línguas e letras, Bíblia, História e Devoção. Ou Devoção, História e Bíblia. E por aí vai, o link para você se inscrever está na descrição deste BT Cast. Bora para mais um episódio que chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil. Obrigado, Thomas Nelson. Tamo together. É nóis. Vamos lá. Alex, Martin Butzer, então, é o gigante deste episódio. E eu queria que tu contextualizasse o cenário histórico em que nasceu e se desenvolveu Martin Butzer, né? Como eu falei na abertura do programa, ele está ali, né? Trocou ideias com Lutero, trocou acho que ideias com Calvino também, apesar da distância de data, mas pelo que eu lembro acho que trocou umas ideias. Mas, poxa, eu queria que tu ambientasse um pouquinho ali o contexto do Martin Butzer. Exato. Martin Butzer é nascido em 11 de novembro de 1491 em Schlechtstadt. Isso fica na Alsácia, atual França, perto de Estrasburgo. E essa região, como o pessoal que já deu uma olhadinha em história, vai lembrar que esse território pertence ora para as confederações, ligas e sacro império germânico, seja para a atual Alemanha, ora para o reino francês. Então, para lá, toma de cá, toma de lá. Essas tretas europeias. Essas tretas europeias. Por isso, hoje, pós-segunda guerra, Estrasburgo pertence à França, mas tem uma população germânica e uma presença germânica bastante forte. Inclusive, no sobrenome, nome, né? Martin Butzer, um sobrenome alemão. As obras de Martin Butzer são escritas em latim e em alemão. Esse livro atual que você tem aí, que a Thomas Nelson está lançando, o primeiro livro do Butzer em português, foi escrito em alemão. E o contexto aí... Alex, deixa eu te interromper. Por que esses autores aí do tempo da Reforma, ora escreviam em alemão, ora escreviam em latim? Eu sei que tem uma explicação para isso. Sim. Basicamente, você escreve em latim quando você procura escrever uma obra acadêmica para alcançar os outros acadêmicos. Ou a cúria romana. Depende da... Por exemplo, Lutero escrevendo as 95 teses se dirige ao Papa. Então, ele escreve em latim. Lutero escrevendo o tratado de servo arbítrio, da vontade cativa para Erasmo, escreve em latim. Agora, Lutero escrevendo para o povo comum. Por exemplo, tem vários que ele mesmo traduziu, como o da liberdade cristã. Ele escreve em latim e traduz ele mesmo para o alemão. Ele escreve cartas em alemão e o Martin Butzer também. Esse texto foi escrito em alemão, pensando nos líderes da comunidade, das igrejas em Estrasburgo. Então, por isso em alemão. E depois ele vai escrever lá no final da vida dele, The Regno Christi, a respeito do reino de Cristo. Ele escreve em Cambridge, quando ele foi professor lá. E ele escreve em latim, porque é uma obra madura, teológica, pensada num público teológico. Caraca, então assim, para a gente ter essas obras em português, tem que ser uma tradução do latim. Caçamba! Tem que ser uma tradução do latim, exatamente. Graças a Deus, temos pessoas que trabalham com isso agora no Brasil. Eu estou feliz de a gente ter garimpado isso no Twitter, cara. Olha só, não despreze o Twitter. Lá você encontra tradutores, crentes de latim. Caraca, mano, por quê? Vocês estão nesse projeto aí. Caraca, mano. Então vai sair obras traduzidas do latim direto para o português, sem ter passado pelo inglês antes. Isso, vai. Vai acontecer isso aí em breve. Caraca, mano. Rapaz, a Thomas Nelson não está de brincadeira mesmo. Caramba, mano. Eu sei que eles estavam atrás até de gente para traduzir dinamarquês lá do Schrodinger Kierkegaard. Rapaz, olha aí. Isso assim, galera, assim, você pode estar pensando, meu, não estou entendendo. Galera, é que assim, a gente tem muita coisa em português que passa pelo inglês primeiro. E o fato de passar pelo inglês primeiro, a gente perde algumas coisas, entende? Então assim, quando você lê, ah, essa obra foi traduzida direto do original, valoriza essa parada porque tem um esmero ali, entendeu? Tem um esmero. Exato. Inclusive, Alex, esse livro do Martin Busser, traduzido do alemão, mas o alemão do Martin Busser é um alemão mais antigo, um alemão popular, como é que é? Ou o alemão normal do tempo de Lutero mesmo? Ó, o alemão, como ainda hoje ele é, é uma língua regionalizada, com muitos dialetos. Tem o alemão de Pomerode aqui de Santa Catarina. Exatamente, é um bom exemplo de um dialeto específico de uma região geográfica, entende? Isso na Alemanha é comum. Então se dividia antigamente, muito antigamente, entre alto alemão, que é o alemão falado bem lá no norte, na Frisia, Hamburgo, Hannover e por aí vai, e o alemão falado da parte central para o sul. E tem ainda um alemão do sul mesmo, que é Baviera, Suábia, Suíça, Áustria. Então são basicamente três categorias de alemão. E o alemão do Martin Busser, como ele está numa região central, Alsácia, então tem um dialeto específico, que é derivado do alemânico. Então é um dialeto específico. Mas a gente costuma chamar esse tipo de alemão que eles utilizavam para escrever, que é um pouco diferente do que eles falavam, que eles utilizavam para escrever nesse período, é de Frühneuerdeutsch, um alto alemão recente. Por que isso? Porque existiam nos palácios, nas cortes dos nobres, formas de se escrever o alemão para aquele período que eles estavam vivendo, que é o período do Lutero e do Martin Busser. E o que é interessante dessa forma de escrever, e Lutero fala isso, ele diz, olha, eu não inventei essa língua aí, como está escrito aí. Isso eu só peguei a forma com que a linguagem burocrática já empregava essa forma de escrever e apliquei para a teologia, para de alguma maneira chegar mais perto do público. Porque ele não teria como escrever, ele está na Saxônia, o Lutero. O Martin Busser está na Alsácia, são dialetos distintos. Ali do lado da Alsácia, você tem Heidelberg, por exemplo, quando ele está, é palatinado, um pouquinho para baixo é suabia. Cara, é muito diferente o jeito do pessoal falar. Então tem que ter uma forma que mais ou menos engloba todo mundo. E isso é esse alemão escrito desse período aí, que é o que o Martin Busser utiliza, que é semelhante ao que Lutero utiliza e que os outros também utilizam. Muito bom. Tá, abrimos esse parênteses, fechamos esse parênteses da questão da língua aí. Você estava no flow aí de explicar um pouquinho o contexto do Martin Busser. Isso, então. Ele é dessa região aí da Alsácia, filho de um fabricante de materiais de cobre, sabe? Panela e coisarada de cobre. Trabalhador, como é que vamos dizer, artesanal. E então ele não vem de uma classe instruída, o pai dele não era nenhum nobre. É uma pessoa simples que, inclusive, os pais deixam a casa paterna para ir trabalhar em Estrasburgo e ele fica morando com os avós para ter oportunidade de estudar latim. Então você já vê o que acontece, muito parecido com o Lutero, né? Que o pai era mineiro e diz, ó, tu vai estudar. E aqui é a mesma coisa, tu vai estudar. Não quero que você fique aí batendo lata. Nada de ser latoeiro de cobre, não. Você vai estudar. Então ele estuda latim. Gente, quando diz que ele era mineiro, não é que de Minas Gerais, uai. Não, não gostava. É de mineração, de minerador. Não comia queijo, coalho. Isso. Então o Bützer vai estudar latim. Ali ele vai ter contato com o humanismo. Isso é muito importante, porque o humanismo é a influência básica de todos os reformadores, né? E depois ele vai para Heidelberg, onde ele vai entrar no seu estudo geral e teológico. E também em Mainz. E depois ali ele também vai ser ordenado padre primeiro, mas vai casar logo em seguida, né? 22 ele vai casar. E ele acaba não entrando nessa, vamos dizer assim, na carreira eclesiástica, né? Ele tem ali o primeiro momento de contato com essa carreira. Agora nem sei, eu disse que ele foi ordenado, mas eu nem sei se ele foi exatamente ordenado ou se ele apenas se formou e depois... É, ele apenas se formou e aí ele logo casou. Cara, aqui, ó, segundo você mesmo, na sua introdução aqui, ele, entre 1515 e 1516, ele foi ordenado padre e mais. Isso que eu estava agora na dúvida aqui. Depois disso, em 1517, matriculou-se em Heidelberg, instituição na qual completou o Magister Artyun e o bacalharajalaraustéology. Meu, o que é isso? Bacalhau. É o bacharelado, né? Nosso bacharelado. Bom, mas tá bacalhau aqui, mano, escrito aqui. É o termo que se utiliza em latim mesmo pro treco ali, né? Esse latim, vou te falar, hein? Então, segundo tu, mano, ele até 1500... Em 1518, ele teve contato pessoal com Martinho Lutero. Cara, então, se em 1518, ele teve contato pessoal com Martinho Lutero, já estava desencadeando aí uns desentendimentos entre Lutero e a cúpula romana, né? Porque começa a treta em 1517. Ó, ele estava, na cidade natal dele, ele estava no convento dos dominicanos. Opa! E aí ele entra pra ordem. E o Lutero agostiniano, certo? E o Lutero agostiniano, tá? Então, ele entra na ordem dos dominicanos, ele permanece ali, e ali ele aceita ser monge. Apesar de ele ter dúvidas sobre se isso... Por isso eu disse, ele tinha uma dúvida, se ele queria ou não queria isso aí. Aí ele vai pra Heidelberg estudar. Lá em Heidelberg, em 1518, acontece aquela disputa de Heidelberg, em abril de 1518. E ali ele conhece Lutero. E os dominicanos eram os caras que investigavam heresias na igreja. Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Lembra o seguinte, do mesmo convento onde o Martin Buster estuda, um século antes, estudou o autor do Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, o principal manual de caça às bruxas, do fim da Idade Média, e do período ali da... Como é que chama? Das... Inquisição? Inquisição, exatamente. Que é o Heinrich... 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 Kramer. É, o Kramer. Ele mesmo. Esse cara, ele... É conterrâneo de Martin Buster. Um século antes, naturalmente, mas conterrâneo. Então você vê que essa forma de pensar está ali bem presente nos dominicanos. Em 518, ele está lá em Heidelberg. E eu dei uma futricada nos textos de Lutero, e ele cita a conversa que ele teve com Martin Buster em Heidelberg. E ele elogia ele pela capacidade de diálogo e de conciliação. Mas ali, nesse momento, é o momento em que também Buster se encanta pela teologia de Lutero, como estudante, e começa a, vamos dizer assim, frequentar os círculos dos luteranos, né? Embora ainda seria cedo falar em luteranos, mas era assim que eles eram chamados as pessoas que eram adeptas da reforma de Lutero no princípio. Não ainda uma igreja luterana, mas o partido dos luteranos. E por que esse encanto com Lutero? Por Lutero ser bastante bíblico, por assim dizer, e se eu peguei um pouquinho aqui do Buster, ele curtia uma teologia bíblica, por assim dizer. Isso, é. Ele vai ter esse contato com o humanismo. E o que é o humanismo bíblico, o humanismo cristão? Ele é basicamente o retorno às fontes bíblicas. O humanismo secular, se poderíamos dividir mais ou menos assim, era um retorno às fontes greco-romanas. Então, lembra, por exemplo, o próprio Buster faz isso. Ele lê Aristóteles, ele tem contato com os filósofos gregos, bem forte, enquanto que Calvino, por exemplo, vai ter mais contato com os estoicos e com a literatura latina, né? Ele tem uma preferência pela literatura latina, enquanto que o Buster pela grega. Mas Lutero também vai ter isso, só que o Lutero é um rato de bíblia. Talvez eu acho que isso impressionou o Martin Buster. Eu tô agora aqui lançando uma ideia. Imagino que isso talvez deva ter impressionado esse jovem que chega lá com esse conhecimento das línguas antigas, da filosofia antiga. E o que é que Lutero tá dizendo ali? Bullshit com essa filosofia antiga, a gente precisa ir pra bíblia se a gente quer ser cristão. Ó o palavrão aqui, mano. Esse aqui é um programa crente, para de falar palavrão. Legal, legal. Bacana. É, lembrando a galera que a gente nunca falou direito aqui, a gente gosta mais da dieta de Worms, né? Que, pô, tem aquele embate de Lutero. Mas é dieta de Heidelberg que se fala ou é outro? É uma disputa, é uma disputa teológica. É um debate de Heidelberg que acontece entre o Lutero e o Zwinglio, né? Nesse momento aqui. Eles estão disputando a questão da ceia e tal, porque é o principal ponto ali, né? Eles estão disputando a questão da ceia, exatamente. Muito bom, muito bom, legal. Então, assim, o debate de Heidelberg, ele ainda está dentro, digamos, da Igreja Católica Romana, e eles não estão... Mas, assim, se eu me lembro também, nas teses de Heidelberg, já tem umas cutucadas também na questão romana, não tem? Ou eu estou misturando aqui? Tem, 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 tem. Já tem cutucada ali, sim. Claro, por quê? Porque o debate dele já não é mais com substanciação e duas espécies. Para ambos, já está claro que a ceia tem que ser em duas espécies, ou seja, que os leigos têm direito ao cálice, e de que não é consubstanciação, né? Não é transsubstanciação, não é a transformação. A pergunta deles é, após a consecração, os elementos são o corpo e sangue de Cristo espiritualmente, de maneira, vamos dizer assim, misteriosa, é a posição de Lutero, ou não, apenas representam? E é uma questão bastante hermenêutica, né? O que representa a fala ali, a questão do é. Esse é. Esse é o meu corpo, né? Muito bom. E aí é um debate antigo, que é o debate nominalismo versus realismo. Porque para o Lutero, vindo a posição mais da via moderna ou camista, vai ser um pouco mais realista, né? É de fato isso aqui, embora seja mistério. E o outro é mais nominalista. Não, isso aqui é apenas um nome. Isso apenas representa. Muito bom. A gente, ano que vem, faz no Especial da Reforma o debate de Heidelberg. Anote aí, cobra da gente, ano que vem. Alex, vamos continuar para o Butzer aqui, porque a gente gosta tanto de Lutero, que já está falando mais de Lutero do que do Butzer. Vamos lá. Mas o que chamou o especialista em Lutero, daí dá nisso. Pois é, né, cara? Olha aí, olha aí. Precisamos incentivar pessoas a pesquisar Martin Butzer. Vamos ter obras agora aqui em português, né? Então pesquisem o cara, vale a pena. Tá, você falou que o Butzer, e até foi a minha entrada, ele tentou conciliar Lutero e Zwinglio e tal, mas daí se apaixonou pelos escritos de Lutero. Beleza, por que o Martin Butzer, ele é tão amado pelos reformados, por assim dizer? Vamos entrar direto aí nessa parada. Eu creio que uma das grandes coisas é que ele é um prolífico respondedor de cartas. É aquele camarada do Twitter que se você escrever para ele, ele vai te responder. Ele vai passar o número do zap dele para você entrar em contato e trocar uma ideia. Não é que Lutero e Calvino não fossem assim. A questão é que Lutero e Calvino são as estrelinhas. É a galera do milhão de seguidor. Ele não tem como responder todo mundo. Então o pessoal manda cartas. Eu me lembro, por exemplo, na cidade de Urn, a gente viu uma carta, um bilhete, na verdade, de Lutero, escrito à mão, agradecendo a uma família lá por ter mandado uma caixa de bombom. É, a caixa de docinho. Então Lutero, de fato, respondia. Ele gastava todas as manhãs dele respondendo cartas. Mas a correspondência de Martin Butzer era mais pastoral do que a de Lutero, no sentido de que ele gastava mais tempo com os problemas das igrejas. Porque ele talvez não tinha tanto problema político para resolver. Então ele conseguia se concentrar mais nos problemas pastorais. E geograficamente, Butzer está no meio entre Genebra e Wittenberg. Então ele pega toda a faixa central da Alemanha e ao sul da Alemanha, e ele consegue responder essa turma aí. Então quando você vê o tráfego de correspondências dele, porque hoje você tem editado já isso, né? As obras das correspondências dele, e você tem as estatísticas, você consegue perceber como ele era influente na tentativa de resolver conflitos locais. Olha aí. Então isso é muito importante para ele. E isso faz com que ele ganhe, entre o grupo reformado, uma grande... Não só entre o grupo reformado, porque ele está até em Nuremberg, que é centro luterano. Ele ganha um papel muito importante. Ele tem um papel muito... Tanto que ele assina várias confissões. Confissão de Augsburg tem o nome dele embaixo, entre outras tantas, assim. Ele está presente em várias confissões como pessoa que subscreve, sabe? Pessoa que assina embaixo e está participando do processo. Então você tem várias participações dele aí. E outra coisa que eu acho importante, porque ele é tão querido dos reformados, é porque quando, no primeiro, vamos dizer assim, exílio do Calvino, quando ele é expulso de Genebra, ele vai e encontra em Strasbourg, com o Martin Butzer Espaço. E ali ele é acolhido, e ali ele desenvolve o seu ministério por um tempo, até que ele consiga voltar para Genebra. E o Calvino sofre uma influência do Butzer ali. Embora o Calvino seja um gênio e tenha uma grandeza própria, e o Butzer reconhece essa genialidade, essa originalidade do Calvino, Calvino é mais novo, tá? Calvino é mais novo do que Butzer. Mas ele recebe uma influência, especialmente na organização eclesiástica, né? Porque o Martin Butzer é um cara muito preocupado em fazer com que a teologia da reforma ganhe uma forma eclesiástica, ganhe uma forma visível na igreja. Lutero estava preocupado em resolver os pepinos teológicos, sabe? Então ele não estava preocupado em organizar a igreja. Quem fez isso foram os outros colegas dele, Bugenhagen, por exemplo. Calvino, ele já vem para Genebra com uma teologia minimamente desenvolvida, com as institutas dele debaixo do braço. E ele tem também um grupo de pessoas que ajudam ele a organizar. Agora, o Martin Butzer, o que ele faz? Ele não é talvez o gênio da teologia da reforma. Por quê? Porque ele pega elementos da teologia de Lutero, elementos da teologia reformada, tá? E ele vai trazer isso tudo em forma prática. Então ele vai organizar a igreja a partir da teologia da reforma, né? A gente que está falando de reforma, não entenda cinco pontos, dorte, etc e tal. Isso ainda não existe, tá? Calma, isso ainda não existe. A gente que está falando de teologia reformada, nesse momento, a gente está falando de uma ênfase na teologia da aliança, do pacto. É isso. É uma ênfase nessa direção. Uma ênfase na direção da glória de Deus. Bem incipiente, bem no iniciozinho ainda. E uma ênfase aqui é importante, porque isso vai ser a teologia reformada. Essa contribuição de Martin Butzer vai tornar a teologia reformada a teologia reformada. Que é a questão da disciplina eclesiástica. Calvino não tinha essa preocupação de início. Ele percebe o problema, mas ele ainda não tem uma solução. Quem vai dar a solução para ele é Martin Butzer, definindo como tratar das ovelhas. Das ovelhas perdidas, das ovelhas desviadas, das ovelhas fracas, das ovelhas fortes. Que é o tema desse livro. Uma preocupação bem pastoral. Não à toa, o livro que a Thomas Nelson está lançando agora se chama Teologia Pastoral. Exato. A gente deu esse título, que não é o título original, porque... Como é que é o título original ali? Fom Varmes Elzogger, da verdadeira cura da almas. É, não ia vender nada. Apesar de eu achar o termo cura da almas muito legal. Que, por sinal, eu aprendi na boca de Lutero. Exato. Porque é um termo alemão ainda hoje aplicado. Quando você, tipo, vai para um aconselhamento, você fala Zezorg, você fala cura da alma. Mas ele não é muito usado no nosso contexto brasileiro, né? As pessoas não entendem o que você quer dizer com isso. E talvez conectem com uma ideia dicotômica de corpo e alma, né? Isso também seria problemático. Ou até meio esotérica, o que poderia vender bem, dependendo do grupo, né? De cura da alma. Olha, coach e tal, pá, vamos... É, exato. Mas não é essa a ideia, né? Então, como a literatura da pesquisa de Martin Butzer diz que essa obra é fundamental para a criação de uma teologia pastoral, a primeira teologia pastoral, porque tem uma preocupação pastoral nela, a gente pensou, não, o título Teologia Pastoral é bom e exprime aquilo que o Martin Butzer quis dar de contribuição. Embora não seja uma teologia pastoral no sentido de organização de ministérios, de estruturas de liderança, de decisão, etc. Não tem essa preocupação ainda. Mas tem a preocupação central, que é definir qual é o papel do pastor, né? E daqui a pouco vamos entrar na obra, a gente pode falar um pouquinho disso, né? Então, eu creio que ali é esse momento que diferencia a teologia luterana, que tem uma ênfase na doutrina da justificação pela fé e toda a sua construção organizacional vai ser em cima disso, tá? Confissão, absorvição, etc., sacramentos. E a teologia reformada, que vai ter uma preocupação com a pregação, o sacramento e o cuidado pastoral e a disciplina eclesiástica. Então, esse elemento da disciplina eclesiástica, de Jesus como também o juiz, é muito importante para dentro da teologia reformada. E por isso, essa contribuição ímpar do Martin Butzer aqui. Sim, lendo o livro aqui, Teologia Pastoral, é incrível como ele tem muito essa consciência de que quem cuida da igreja é o próprio Cristo. Eu achei isso muito forte, assim. E às vezes, lendo o Butzer aqui, ou melhor, o Butzer, parece até meio... Cara, em que mundo você vive, assim? Tipo, mas é como realmente ele acreditava na pureza da igreja e como os líderes da igreja precisavam refletir Jesus. Porque, cara, quem cuida da igreja é Jesus. Exato, exato. Essa é uma questão... Quem tem familiaridade com o Calvino vai lembrar dos ministérios de Cristo, né? Das... como é que eles chamam isso? Os ofícios? Os ofícios, é. Os ofícios de Cristo. E aí, ali, você vai ter um dos ofícios de Cristo ligado a essa questão do cuidado pastoral, do exercício da autoridade, né? Dentro da igreja. Por isso, dentro da Teologia Reformada tem muito essa fala da autoridade, né? É da autoridade pastoral, da autoridade da igreja. E ela tem a sua razão de ser. Ela não é sem razão. A gente tem Mateus 18, a gente tem texto sobre isso, a gente tem Timóteo, a gente tem uma preocupação com isso. E essa é uma preocupação que a Teologia Reformada tem mais em específico do que é diferente da Teologia do Norte, a luterana, né? Que não tem tanta essa preocupação. Bem, nós já demos uma entradinha aqui até um pouquinho na Teologia do Martin Butzer, mas antes, Alex, eu acho que seria legal... Porque, assim, quando nós falamos em Lutero, reforma ali na Alemanha, né? Wittenberg, Coisarada e tal. Falamos em Calvino, reforma em Genebra e tal. Tá, e quando falamos em Martin Butzer, tu disse que ele não teve tantas tretas políticas pra se preocupar e tal. Mas como é que se desenvolveu a reforma na... Onde que era a base dele? Estrasburgo, é isso? Estrasburgo, Estrasburgo. Estrasburgo, é, olha aí. Então, como é que se desenvolveu a reforma? Ele continuou católico? Ele rompeu com o catolicismo romano? Como é que ambienta a gente nessa parada? Martin Butzer tinha deixado a sua cidade natal e a região de Estrasburgo pra ir. Eu falei antes, Heidelberg, Mainz. Depois ele trabalhou na região da atual Baviera. E depois ele foi voltando, retornando. Até que ele teve alguns problemas ali com algum nobre. E ele foi chamado pra Estrasburgo de volta. Nesse tempo, Estrasburgo é uma cidade que tinha uma espécie de... Sei lá, Câmara de Vereadores, vamos dizer assim, que decidiu essas questões todas da cidade. Eles decidiram que eles se tornariam evangélicos. Iriam adotar a reforma. Mas eles não decidiram que tipo de reforma eles adotariam. Então, quando o Butzer vai ser chamado pra Estrasburgo de volta, ele... A primeiro momento, ele diz, bom, eu vou trazer uma reforma próxima do Zwingli. Olha aí. Por que isso? Antes eu tinha falado da Confissão de Augsburgo, mas o correto é que na Confissão de Augsburgo, eles apresentam uma fórmula de compromisso específica dos reformados, que é a Confessio Tetrapolitana. É porque a Augsburgo tá ligado bem a Luther e Melanchthon, né? Exatamente. Eles apresentam a Tetrapolitana no mesmo momento ali em Augsburgo, 1530. E ali ele traz uma certa influência do Zwingli e das reformas em Basel e em Zurique. Mas ele não concorda com algumas coisas. Por exemplo, ele discorda do Zwingli com relação a qual é a forma correta de interpretar Cristo na ceia. Que pra ele, Cristo está ali presente por meio do Espírito. Na mesma posição de Calvino, né? E não como Zwingli, apenas como uma memória, né? Então ali ele tem uma diferença, mas ele traz alguns elementos dessa teologia reformada. E ali ele começa a desenvolver, a partir de uma das comunidades, que era uma igreja quando ele era pastor lá, ele começa a desenvolver a sua teologia e a sua organização eclesiástica. Por exemplo, coisas que ele criou. Ele criou a ideia de que os jovens, as crianças, elas eram batizadas e elas precisavam ser ensinadas, tá? Lutero já tinha criado lá os seus catecismos, pra que os pais ensinassem os filhos a fé cristã e pudessem ser crentes verdadeiros em Jesus. Mas o que que o Búster aqui tá preocupado? Bom, será que isso vai acontecer? Será que se eu deixar com os pais isso de fato vai acontecer? Ou será que a gente precisava ser um pouco mais intencional nisso? E aí ele diz, vamos inventar a confirmação. Vamos copiar a catequese aqui? Ah não, quer dizer... É, exato. Às vezes a gente acha que é um negócio profundamente luterano, né? Mas o Búster pensou, vamos inventar a confirmação. Que já existia... É a crisma. É mais ou menos isso, porque já existia o sacramento da... Como é que eles chamam? Tem a primeira comunhão, depois é a crisma, né? Que é a unção com óleo. Mas ele diz assim, não é, não interessa essa unção com óleo. Me interessa que eles aprendam as escrituras. E confirmem a fé do batismo. Então ele traz essa ideia. Outra coisa que ele traz nesse processo de reforma. As pessoas precisam entender a Bíblia. Pra as pessoas entenderem a Bíblia, elas precisam estudar a Bíblia. Como nós vamos estudar a Bíblia? Vamos reunir o pessoal em casa, em pequenos círculos. E vamos falar pra eles, vamos mudar material pra eles estudarem a Bíblia. E eles edificarem uns aos outros num pleno sacerdócio universal de todos os crentes. Peraí, peraí. Martin Butzer inventou o GP? Sim. A célula? Exato. Olha aí, cara. Exato, né? Que da hora. Tanto que, olha só que interessante. Quem foi retomar essa ideia muitos anos depois foi o Philippe Jacobs Spenner. O fundador, vamos dizer assim, iniciador do pietismo alemão. E ele esteve em Strasbourg trabalhando. Ele fez um tempo de trabalho em Strasbourg. Lá ele conheceu o que o Martin Butzer implantou naquela igreja e como funcionava lá 200 anos depois, praticamente, 150 anos depois. Caraca! E levou isso pra Frankfurt. E de lá ele distribuiu no resto da Alemanha. Como quase que uma invenção pietista. Mas não é uma invenção pietista, é do Martin Butzer. Que da hora, mano. É, talvez até alguma coisa influenciou o Martin Butzer e nós não temos registro, né? Porque é claro que alguém começou, né? Mas assim, se foi Martin Butzer mesmo, muito massa, né? Pô, que da hora. Mas vai que também ele pegou, né? Assim como as pessoas vão influenciando umas às outras, né? Ainda mais na Europa, tudo ali. A reforma vai se espalhando pela Europa. Então um vai copiando o outro, modifica uma coisa conforme a sua região ou até mesmo o seu credo. Muito legal, cara. Mas, pô, se ele foi o primeiro mesmo... Bem, que a gente tem registro, então é, né? Pô, que mais. Exatamente. Porque é uma coisa impensável num sistema católico romano da época. É impensável, exatamente. É impensável. E aí, cara? Aspectos da teologia do Martin Butzer, então? Obviamente que a gente não vai passar por elas, mas mencionar assim, quando a gente pensa em Martin Butzer, devemos prestar atenção em quê? A gente já viu o legado da teologia pastoral e esse legado dessa organização eclesiástica que ele tinha, essa preocupação, inclusive, com a disciplina eclesiástica, muito legal. Mas quais outros aspectos teológicos de Martin Butzer é legal a gente prestar atenção? A teologia conciliatória dele é muito importante, porque ele tem uma preocupação muito grande com a conciliação das diversas vertentes reformatórias. Embora ele não faça isso no cara... Ele não é o cara do muro, nem é o cara do passapano. Ele é, ele tem posição, sim, mas a posição dele, ela, vamos dizer assim, é uma posição intermediária. Enquanto o Zwingli, por exemplo, vai dizer, não tem Cristo na ceia, e ele vai dizer, concordo contigo, porque Cristo tá sentado à direita do pai. E Lutero vai dizer, não, Cristo tá na ceia porque é. É, mas não sei como, mas tá, ele vai dizer, nem tão filosófico Lutero, nem tão doido Zwingli. Cristo tá presente, isso a gente explica trinitariamente, é o espírito. Então ele encontra, ele tem, assim, uma clareza teológica e uma argumentação afiada. Ele sabe utilizar a teologia, muito bem. Até exegese, de certa forma, né, Alex? Não, exegese, o que é diferente da exegese dele de outros, por exemplo? Ele tem uma preocupação narrativa e histórico-salvífica. Olha aí. É, ele não pega o texto e simplesmente sai jogando. Ele tem uma preocupação de que essa teologia apresente a ordem salvífica. Então essa preocupação também existe na teologia dele, né? Uhum, muito legal. Agora, esse tom conciliador não chegou a Roma, ele, nos escritos dele. E aí, onde eu disse que ele é fruto do seu tempo, há críticas severas ao Papa. Ou ao sistema papal, né? É, com certeza, né? Eu acho que com relação à Roma, todos eles tinham uma posição de distanciamento, né? Eu creio que a gente já vive num momento aqui, 1530 pra frente, onde uma volta à Roma parece ser impossível, né? Então o que tá se tentando aqui é que pelo menos entre os grupos da reforma exista alguma unanimidade. Embora ele não, 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 ele está consciente de que não é possível fazer tudo. Ele vai, por exemplo, ficar um pouco chateado depois dos diálogos de Marburg em 29, onde ele tenta trazer Lutero pra perto dele, na questão da ceia, e não consegue. Poxa, Lutero! É, então ali é um certo, assim, poxa, não consegui, sabe? Não deu certo. Então dá pra perceber que nem sempre as coisas acontecem como ele gostaria, né? Uhum, é, pois é. É, tanto é que a gente, quando pensa em Martin Butzer, geralmente associa ele ao que a gente chama de teologia reformada hoje, né? Mas vocês sabem que teologia reformada começou com o Zwingli e não com o Calvino. Então, é, mas ele, a gente não liga tanto o Martin Butzer a Lutero, né? Ou ao, pelo menos no meu entendimento, né? E aí me ajuda aqui, Alex. A gente não liga tanto ao luteranismo. Geralmente é ligado mais aos reformados, ao presbiterianismo, por assim dizer. É, mas porque ele tem uma posição teológica mais reformada e mais próxima de Calvino, sem dúvida, sem dúvida. Mas como ele está, geograficamente, num terreno onde a presença luterana é forte, não tanto Heidelberg, ele está mais perto de Heidelberg, que é mais reformado, mas ele tem um trânsito muito bom na região sul, onde há, por exemplo, Andréa Zoziander em Nürnberg. Você tem outros parceiros de diálogo que são decididamente luteranos. Aí você tem Marburg, não é tão longe, é decididamente luterano lá também. Então ele tenta essa conversa, são os vizinhos dele, é o pessoal que ele está mais próximo, né? Legal. Quais outros pontos a gente pode colocar aqui antes de encerrar esse podcast? Queria tratar um pouquinho, rapidamente, sobre a obra que a Thomas Nelson está lançando. Olha aí, Teologia Pastoral, de Martin Butzer. Cara, inclusive é uma série de livros que a Thomas Nelson pretende lançar. Já teve o primeiro, do Abraham Kuyper, que foi o Problema da Pobreza, se não me falha a memória. A gente até tem um podcast aqui. E agora, este livro aí, Teologia Pastoral, do Martin Butzer. Cara, essa obra, essa coleção aí que a Thomas Nelson pretende... Gente, por que que pretende lançar? Ela quer lançar, ela tem projetos pra lançar, mas assim, né? Precisa vender. Precisa vender. Ajuda aí. Ajuda aí. Então, se você tem condições... Cara, e é uma obra muito legal até pra você entender as origens de muitas coisas, a organização de muitas coisas. E tem coisas bem práticas, até hoje, pra nós, assim. Não é um livro que está preso ao seu tempo. Se não, a Thomas Nelson lançaria também, né? Exato, exato. Assim, você consegue pegar coisas pra hoje e aplicá-las na sua vida e ministério. Eu acho assim, o que a gente... Por que que a gente estuda textos antigos? Embora eles possam dizer assim, poxa, não é aquela leitura de eu fazer na praia. Não é, tá? Ah, não é aquela leitura que eu faço tomando suquinho. Não é, tá? Ela tem que... Você tem que sentar e vai ter que se concentrar um pouquinho. Porque ela tem uma cadência diferente, uma linguagem diferente, uma forma de estruturação diferente. Exige um pouquinho de atenção. Mas por que ela é valiosa? Porque você tem uma estrutura bíblica por trás do texto, tá? Imagina aqui aquela fala de Ezequiel contra os pastores. Imagina essa fala. Soma isso às falas de Jesus e às preocupações de Paulo com Timóteo. Efésios e toda a preocupação com a igreja. Agora, você sistematiza isso tudo de uma forma bem didática em cinco pontos. É basicamente isso essa obra, tá? Quando você se preocupa com, vamos dizer assim, cinco categorias de problemas que afetam as pessoas na igreja. Você trata do problema daqueles que pecaram miseravelmente. Horrivelmente. E que precisam ser chamados a atenção. Talvez até ser, de alguma maneira, botado de lado. Não só no banco, mas às vezes até chamar duramente a atenção. Você tem aqueles que estão dentro da igreja, mas que não tem conhecimento do evangelho. Estão alienados. Eu poderia incluir aqui uma preocupação evangelística pra fora. Porque tem que lembrar que os reformadores, por que eles não falam de missão e evangelismo? Porque eles vivem num sistema de cristandade. Pra eles, todas as pessoas estão dentro da igreja. Mesmo que falsamente. Mesmo que só por tradição. Todas as pessoas são batizadas. Exceto os judeus e os turco-otomanos. Todo o resto é batizado. Então, todo mundo é membro da igreja. Então, a preocupação dele, e é de Lutero também, mas o que o Butzer faz aqui é mais intencional, é dizer, pastores, líderes, o pessoal que tá sentado no banco não é crente. O pessoal que tá sentado no banco precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir o evangelho com clareza. Então, vocês precisam ser claros na apresentação do evangelho. Sabe o que o Lutero falou, o Calvino falou? Então, vocês têm que aplicar isso aí, gente. Não é só ficar falando, teorizando. A gente tem que trazer isso de forma clara. Por quê? Porque esse pessoal, alguns deles ouviram, até creram. Mas, como diz a parábola do semeador, foram desviados por preocupações do mundo. Eles estão preocupados com a economia, com o imperador, estão preocupados com a sogra, estão preocupados talvez até com, sei lá, Thomas Münster e dizendo que o reino de Deus vai acontecer amanhã. E a gente tem uns Thomas Münster aí na nossa sociedade também, dizendo que o reino de Deus vai começar amanhã, já tem data marcada, ou outras coisas, né? Não, isso é muito atual, Alex. Desculpa cortar o teu fluxo aí, mas é que tu tocou num ponto importante, que hoje em dia a preocupação continua a mesma. A preocupação do Butzer é muito legal, porque a gente também tem Calvino, a gente também tem Lutero, mas precisamos com clareza expor o evangelho. Por quê? E eu ouso dizer, e tristemente digo, a gente não vive mais num sistema de cristandade, mas grosso modo a gente vive num país, pegando aqui o Brasil, muito católico e muito evangélico, terrivelmente evangélico em alguns aspectos. E então, mas a galera tá sentada no banco da nossa igreja, mas nem sempre é crente, e às vezes são batizados, às vezes frequentam a igreja desde pequenininho, mas não são crentes, precisam aprender o evangelho com clareza. Essa função pastoral não mudou. Não mudou, e essa é essencial. O Butzer define como função essencial do pastorado a pregação e a administração dos sacramentos, que é o cuidado com o evangelho. A segunda tarefa é cuidar desses que estão sendo desviados, ou por falsas doutrinas, ou pelas preocupações do mundo, as idolatrias do mundo. Essa também é uma preocupação grande. Mas aí vem em terceiro lugar, uma preocupação muito interessante, que demanda muito esforço, ajudar aqueles que caíram e pecaram gravemente. Eita, olha aí. Por que é difícil? Porque muitas vezes a gente entra na roda do cancelamento, e a gente simplesmente diz, cara, pecou miseravelmente, abandona, deixa quieto, não vale a pena. Mas a preocupação do Butzer é, não, o evangelho vale para ele também. Vamos tentar reerguer esse irmão, vamos tentar ajudar ele. Se ele tem uma compulsão, vamos ajudar ele a se livrar dela. Se ele cometer um crime, ele vai ter que pagar, mas nós vamos apoiá-lo para que ele não abandone a fé por causa disso. A ideia que está por trás é restaurar as pessoas. Tem a disciplina, que é muito forte no Butzer. Tem. Vamos disciplinar, está errado, tem que ser disciplinado, mas não abandona. Exato, não abandona. Quando é que a gente abandona? Ele vai dizer lá no último ponto, que ele só vai ser abandonado se houver apostasia. Se o cara realmente renegar a Cristo. É, naquela ideia de Hebreus 6, né? É impossível voltar àquele que uma vez experimentou a doçura do evangelho e depois despiu no prato que comeu. Mas, fora isso, ele está insistindo de novo. Aí tem aqueles crentes que estão na comunidade, não têm pecado grosseiro, doentio, mas que são frágeis. Os fracos na fé. Então, a gente precisa ajudar eles a crescer. Então, aqui entra, por exemplo, o pequeno grupo. Aqui entra a preocupação com o ensino. Aqui entra a disciplina um a um, né? Cuidar com os frágeis para que eles cresçam. E, por último, preservar os que são fortes para que eles não escandalizem os outros. Olha aí. Sabedoria, hein, cara? Sabedoria, exatamente. Cuidado pastoral, muito bom. Alex, então, livraço. Livraço. Simplesmente, livraço. Cara, muito legal. Teologia Pastoral de Martin Butzer, da Thomas Nelson Brasil. O link, se você quiser adquirir, está aqui na descrição deste BT Cast. Lembrando, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotal, porque isso muito nos ajuda. Beleza? Então, Alex, vem mais coisas por aí. Vem mais coisas por aí. Se essa coleção vingar, vender, tem mais coisas sendo preparadas e tal. E, cara, fico feliz que você está envolvido nesse projeto. É, isso aí foi uma oportunidade bem legal. Aí a gente viu essa tradução nascer aí desde o princípio, né? Muito legal ter acompanhado isso tudo. Os tradutores são o Martin Weingarten e o Dilmar de Levantier, dois pastores luteranos. O Martin com vasta experiência de comunidade e de ensino. O Dilmar também, grande tradutor. Então, aí temos uma obra primorosamente preparada para o português. Cara, isso é muito legal. Como eu falei no início do episódio, isso dá uma diferença incrível na hora que você vai ler isso. Tanto que o pessoal fala, né? Pô, aquela tradução de determinada coisa não ficou muito boa. Por quê? Porque pegaram uma pessoa não especialista. Porque, às vezes, né, Alex, tem um negócio aqui, tem um pulo do gato. Não adianta só o cara saber o idioma. Às vezes, o cara precisa também saber, para ter uma melhor tradução, um pouco do contexto histórico, conhecer a personagem. Então, assim, faz toda a diferença quando alguém conhece o contexto para melhor traduzir uma obra. A gente teve até recentemente aí problemas de autores que estão vivos, que na tradução do inglês para o português, a galera, não, mas peraí, o worship quer dizer outra coisa aqui. Então, só para trazer um exemplo aqui, como é bom ter pessoas especializadas na hora de se fazer uma tradução. Alemão Tsunga, obrigado pela tua presença aqui. Show de bola, tamo junto. Tô tratando até como convidado já, porque não aparece, né? É. Ei, e vamos fazer uma live aí depois que teus parentes forem embora, hein? Vamos, vamos lá. Show de nós. É nóis. Gente, é isso. Terminamos mais um especial da Reforma Protestante aqui, todos os anos, em outubro. A gente faz especiais da Reforma Protestante. Praticamente todos os BT Casts do mês de outubro são voltados para a questão da Reforma Protestante. Então, se você digitar no Google Reforma Protestante Bibotalk, você vai ter aí uma lista de tudo que nós já produzimos sobre Reforma Protestante no nosso site. E eu digo para você, tem muita coisa. Inclusive, Alex, tem uns episódios emblemáticos. Lutero no Banco dos Réus. Cara, como eu gostei daquele episódio. Porque a gente fala mal de Lutero. Porque a gente só fica lambendo Lutero aqui. Lutero, Lutero. Não, mas tu tem que criticar também. A gente tem que ter um espírito crítico e reconhecer os erros. É, e aquele episódio, a gente botou Lutero no Banco dos Réus. Foi muito legal. A gente ainda não fez o do Calvino e o Cerveto. Calma que ano que vem a gente faz. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Tem uma entrada, cara? Hum, peraí. Ah, tu tá desacostumado, né, cara? Beleza, eu também nunca tenho. Tô nove anos gravando. É isso aí. Entre Martinhos e o Ricos, a gente tem que escolher algum partido. Mas olha só que legal. Caraca, Alex. Calma, meu Deus. Não entendi nada. Lutero, Lutero. Não, depois tu explica. Mas vai lá, vai lá. Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalque Produções. Não entendi nada. Vamos lá, vai lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá.